Pecuária em Foco Uma seleção que já nasceu predestinada ao sucesso e é a atual líder do ranking nacional. O Nelore Casabranca é a união perfeita de criadores e equipe consagrados. Com a genética de maior destaque do país. A Casabranca mostrou rápido o que veio, investindo e buscando sempre as melhores doadoras para entregar o seu time de doadoras, os melhores animais para compor o seu time de pista e virarem futuras doadoras. E não é à toa que em tão pouco tempo chegou no topo. O atual líder do ranking vem a mais de seis exposições invicto como melhor expositor, fazendo grande campeã, reservada grande campeã, nos leilões ingressou no elo de raça, fazendo o recorde mundial de venda com a Viatcha 19. Mostra que quem quer chegar no topo e sabe onde quer chegar, com foco, investimentos corretos e determinação em uma equipe muito profissional, consegue chegar em um espaço de tempo curto. E foi o que a Casabranca fez. A gente começou com o projeto do Nelore, tem aproximadamente uns três anos. A gente vê o Nelore aí, é uma raça que predomina no Brasil, então a gente achou que vamos agregar todo o trabalho que a gente já faz com outras raças também na raça Nelore. E para isso não podia ser diferente, a gente decidiu fazer a mesma coisa. Fomos buscar os melhores plantéis, as melhores doadoras, e com isso a gente, após os aí, já vindo esses três anos aí de projeto, nesse último ano nós focamos bastante na parte de exposições, estamos aí como o melhor expositor no ranking, que isso prova que estamos fazendo boas escolhas para o nosso projeto. E é uma pista realmente muito diferente de todas as outras que a gente já participou. A gente vê aí as exposições pelo Brasil inteiro, nosso time viajando aí para todos os lugares. É muito gostoso, porque você vê uma competitividade assim, mas ao mesmo tempo é uma competitividade muito sadia. Você vê todo mundo é parceiro, então está sendo muito gostoso estar conquistando tudo isso. E eu acho que é muito gratificante ver que a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos. E esse ano a gente já teve também a venda de 50% da Viat na 2019, que foi também para nós uma venda histórica. Eu acho que isso mostra como é importante a gente não segurar tudo para a gente, a gente compartilhar com todo mundo, disseminando essa genética, essas genéticas tão importantes que tem na raça, essas linhagens aí que já são super comprovadas. E com isso a gente viu a oportunidade de fazer nosso primeiro leilão, um leilão elite que a gente buscou de melhor e a gente falou, poxa, vamos trazer isso para o mercado, compartilhar isso com os nossos parceiros, com os nossos clientes, para disseminar aí o que tem de melhor na raça Nelore. E com este objetivo, de compartilhar a preciosidade genética que hoje a seleção tem nas baias da fazenda, eles prepararam o primeiro leilão Casa Branca Collection, montado para ser um verdadeiro encontro da pecuária de elite no país. Isso resultou nesse Casa Branca Collection, que é a coleção da Casa Branca sendo aberta no mercado. As principais doadoras vendendo preenche, tanto da Casa Branca como dos seus convidados. A Casa Branca preparou dois lotes especialíssimos de animal, o lote Collection, a melhor bezerra nascida aqui na Casa Branca, vai estar leilão, é uma bezerra retirada, estava ingressando no time de pista, uma bezerra que vai estrear na Expo Inel Nacional, a melhor bezerra aqui dentre todas da Casa Branca, um lote especial, é uma surpresa, nós não deixamos nem o Pecuária em Foco filmar ela aqui hoje, e esse você vai só conhecer no dia 24, durante o leilão. E como esse leilão é um leilão especial para a história da Casa Branca, ele abre mão da vaca mais simbólica dentro do gado. A Isabela foi adquirida recentemente junto a todo o gado dos irmãos Bonfilholli, e era uma vaca que não se cogitaria ser vendida. A vaca que hoje está entre as principais vendedoras de embrião do país, uma vaca que tem convite para todos os leilões de preenche do país, é uma vaca extremamente rentável e de produção mais do que comprovada. Mas como todo grande leilão precisa de uma grande estrela, a Casa Branca decidiu, mais uma vez, inovando e rompendo o que a gente imaginava ser impossível, vender 50% da Isabela, sem direito de dobra, uma vaca que não sai daqui da Casa Branca, ela tem muito ainda a contribuir junto com seus clones, na produção, na base do Pantel. É uma vaca que foi comprada para fazer essa base do Pantel, para aproveitar esses 100 anos de seleção. Uma vaca que hoje, eu acredito que ela está vivendo o momento mais moderno da vida dela, mais especial da vida dela. Estamos vendo que o gado da Isabela é o gado que nós precisamos, é um gado equilibrado, não é um gado extrapolado de tamanho, é um gado mediano, muito funcional, é muito fértil, muito bom de leite. E isso está fazendo ela viver um momento especial e o reconhecimento da genética dela. Leilão HJ, um dos recordes do leilão, a Lima HVP, filha da Isabela. Leilão da Canaã, um dos recordes do leilão, a Guapa, FIVA L Canaã, filha da Isabela com o Landau. No segundo dia, a Iemanjá, filha da Isabela com o Kayak, também foi uma das recordistas do leilão. Mostra que ela está mais atual do que nunca, a vaca que está no seu melhor momento, trabalhando com acasalamentos novos, com acasalamentos direcionados para fazer um gado bonito e funcional, equilibrado. Ela, com certeza, hoje está entre as três vacas mais importantes da raça e vai ser um lote especialíssimo para brilhantar o Casa Branca Collection. E é por isso que eu queria deixar o convite aí para todos os amigos, parceiros, criadores, para estarem com a gente no nosso leilão Casa Branca Collection, que vai acontecer dia 24 de setembro às 8 horas, em São Paulo, no Világio JK, com transmissão pelo Canal Rural. Então, o seu encontro com esta extrema qualidade é no dia 24 de setembro, sábado, a partir das 20h30, no Világio JK, em São Paulo. A transmissão é aqui pelo Canal Rural. Para outras informações, entre em contato com a equipe da Casa Branca ou a Programa Leilões. Pecuária em Foco Pecuária em Foco